Vem sem preconceito! Alegria! Barreiras e desilusões, mas eu superei! Até aqui o Senhor me ajudou, até aqui Ele me abençoou! Realizou os desejos do meu coração e me deu forças para superar, perseverar! Me fez vencedor! Posso tudo em Deus porque Ele me fortalece! O amor de Deus em minha vida é o que prevalece! Posso tudo em Deus porque Ele me fortalece! O amor de Deus em minha vida é o que prevalece! Vem! Eu superei! Eu superei e você também vai superar! Em nome de Jesus, joga a mão pra cima e vem assim, ó! Oh! 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 O canto da liberdade e cruou pra quem não conhecia a verdade, a paz e o amor! Muitos anos vivendo uma falsa alegria, pois não sabia que existia um salvador! As noites de sono perdidas, as lágrimas escorridas no rosto de quem de joelhos orava por mim, hoje descobri que esse mundo é só ilusão, feriu meus sentimentos, matou os meus sonhos, enganou meu coração! Mas Deus, de braços abertos me chamou, Deus enviou o seu Consolador, me amou, de um jeito que eu não merecia, me fez conhecer alegria, me libertou! Mas Deus, de braços abertos me chamou, Deus enviou o seu Consolador, me amou, de um jeito que eu não merecia, me fez conhecer alegria, me libertou! Liberdade, liberdade! Vem chamando, vem cantando e adorando! Oh! Sem preconceito! Haha! Vem chegando, vem chegando Aonde o Espírito do Senhor está ali é liberdade Mais amor, mais amor, por favor Jesus é o verdadeiro amor Vem na fé, vai na fé, vou na fé Tá bonito Essa é pra tocar os corações Só o amor liberta Liberdade, liberdade, alegria!